Traz-nos a consumidade do Corpo de Deus na semana de trabalho para esta grande estrutura da nossa vida de fé pessoal e comunitária. É o Corpo de Cristo, hoje, simplesmente, a festa de Corpos Cristo de Corpos que hoje nós recebemos. E aos tornários de acontecimento desejamos uma consciência maior ainda de que a Eucaristia tem na nossa vida pessoal e comunitária uma centralidade única. Ela anuncia-nos a meta pela qual nós caminhamos. A nossa meta não está aqui. Somos poderitos da caminhada da história. E a nossa meta está para além desta história que nós estamos a viver. Mas, mais, ela é garantida que nós estamos sozinhos nesta caminhada. Jesus vai por nós. Vai por nós. Animando-nos nesta caminhada. E sendo Ele próprio, o alimento necessário para nós, os nossos cintos. Mas, mais ainda, em Eucaristia, relememos-nos para o acontecimento central da nossa vida e da nossa salvação, que é a cruz relemadora de nossos cintos. É neste quarto que nós vamos salvar a Eucaristia e depois iremos nas ruas da nossa cidade de testemunhar publicamente esta fé na presença real de Cristo no meio de nós. Esta presença real dá sentido, sabor e energia à nossa caminhada de salvação. E, mais, digamos, a palavra que temos hoje, o Evangelho, fala-nos de alimento. Jesus distribui à humanidade, às multidões, o seu ensinamento, a sua palavra. E as multidões, a tal momento que há tempo de se asmar com a pessoa de Jesus, e se esquecer de tudo, até de comer. E foram os discípulos, os tribos, a olhar para a relógia. A olhar para a relógia, a lembrar o resto, já é tarde, estamos aqui em um lugar de zero, manda esta mobilão embora, para que se vá amastecer nas aldeias, as aldeias, as aldeias. Jesus tinha por aí outra solução para o apontamento. Dá-lhe a honra, eu perdi Jesus. E os discípulos ficaram a maralhar. Como é que nós podemos dar-lhe a comer a esta mobilão de cinco mil? Porém, Jesus não falava de nós. Jesus não falava de nós. Mas, disse-lhe, dá-lhe a nós, que nós temos de comer. Mas não temos, só há aqui cinco beijos. Trazem-lhe os cantos. E é a partir, desta partilha de cinco beijos, que se vai a arruinar a comunicação. Jesus dirige ao Pai a sua bênção, a sua prece, deve-lhe os seus beijos, e vai-lhe distribuir aos discípulos. E, de tal maneira, resultou a bênção, que foi abundante o número de peixes que se distribuíram, Todos ficaram a ser ciados, e ainda sobraram os discípulos. Mas, irmãos, com a bênção, e sobretudo com a bênção, os estudos, Repara, faz cair, sobre, porque estes cinco beijos e dois peixes, Está anunciado o nome do meu, está anunciado o nome do meu. Esse novo alimento, o alimento, para a vida eterna, é a Eucaristia. A Eucaristia, de que nos fala, é a mensagem do Senhor Paulo. Nós lemos do Senhor. E fala-nos de Eucaristia, da instituição da Eucaristia, E trazendo à memória aquilo que todo recordado, Domo que passei, Jesus, na véspera da sua paixão, Reúne grupos incondicionais, e com o grupo dos discípulos, Ele institui um memorial do acontecimento decisivo da nossa salvação. E esse memorial, o acontecimento decisivo da nossa salvação, É o cristico, que remete sempre para um acontecimento fundando, E é a morte do Cristo, a morte de Deus. Uma morte que, que quiseram impor, quiseram impor a morte a Jesus. Porque, a sua presença, não é uma das pessoas, era hipócrita. Pelo que diz aí, pelas atitudes que tomavam, era hipócrita. Quiseram roubar-nos a vida a Jesus. Porém, Jesus antecipa-se a entrega a Jesus. Não foi roubar, foi a entrega. E, por isso, a Eucaristia, recorda-nos da entrega generosa de Jesus, Pela salvação do mundo, pela salvação da humanidade. E faz essa recordação, no quadro, de um simbólico, De uma realidade, toda a gente que atendia, O sacrifício, em que o derramamento de sangue, É fonte de salvação para o Cristo. Neste caso, Jesus é entrega-se a Maria. E, de facto, o derramamento do Santo, na cruz de Cristo, É fonte de salvação para a humanidade, para a humanidade do Cristo. Deste Santo, a palavra da cruz, resulta, a Igreja, A comunidade do Cristo. Essa Igreja, que há, sabe, sente, motivada, Sente-se gerada, na celebração da Eucaristia. Embora saibamos, só pode ser a Igreja de Eucaristia, Ou a Igreja de Eucaristia. Mas a Igreja, sempre, será a receitação da Eucaristia. E sente-se, como o povo de Deus no Antigo Testamento, Peregrina, no deserto da história, A caminha de uma pátria que nos dá em mim, Que é a pátria do reino. E nesta caminhada, também a Igreja, Como o povo de Deus no Antigo Testamento, Precisa de ser alimentada. E sempre, que nem a Eucaristia, Tem o evento necessário para esta caminhada. Irmãos e irmãos, como sabemos, Não pode ter a Eucaristia, Ser ministério ordinário. Hoje, vamos ter aqui, Dez novos ministros, Na ordem, Para decidirem, Assembleias Dominicais, Na ausência de Jesus. É uma possibilidade, E hoje, O Museu Eucaristia, Dá-me, Não é possível, Assistir todas as comunidades, Com a Assembleia do Domingo, Com a Assembleia da Eucaristia, Na Assembleia do Domingo. E por isso, Mesmo, Na ausência de Conflicto, Mesmo, Na ausência de Conflicto, Na ausência de Aucaristia, Mas, Escutando a Palavra, E, Recebendo a Sagrada Comunhão, Vive-se, No Domingo, Vive-se, Em Assembleia, No Domingo. O que deseja saudável, E felicitar, Os novos Ministros, Os novos Orientadores, Destas Assembleias, Do importante Ministério, Que hoje, Dizem, Abrego, Mas, Não podem substituir, Um Ministério Ordenal, Sem o qual, Não pode haver a Universidade, Por isto, É que nos lugares, Onde volta, E, Percebido, Com a regularidade, A Assembleia do Domingo, Aos estes presbíticos, É importante, Que o presbítero, Passo, Ou ao domingo, Ou à semana, Para se dar, Em Eucaristico. Irmãos, Irmãos, Esta oportunidade, Que o Senhor, Também nos dá, Porque, Que faz, Às novas circunstâncias, Nós também temos de ter, Com a ajuda do Espírito Santo, A capacidade inovadora, De encontrar os caminhos, E se adaptar, A esta realidade, Novo, Nos vemos. Mas é, Hoje, Irmãos, Irmãos, Para o Ministério, Sacerdotal, Que nós somos, Chamados a voltar, A nossa atenção, E o Sacerdócio, De novo, Que Melo, Dizereque, Apresenta, Com pão e vinho, Mas, Está assim, O Sacerdócio, Que todos conheciam, Tem, A sua conta em Deus, O Ministério, Sacerdotal, É assim, É um andar, Do próprio Cristo, Nós, Temos para, Ao frente da Comunidade, A reunir, E o representar, Sobretudo, Na, A viver, A celebração, De Eucaristia, É a própria pessoa de Cristo, Que se torna presente, A reunir a Comunidade, E a indicar, Os caminhos, Que ela está a fazer, E nós, Todos nós, Sacerdotes, Temos consciência, De que, Levamos um ressouro, E levamos um papo, São palavras, E este tesouro, Tem um serviço, A comunidade, Nós só podemos manter, Em baixo do lado, Com, A graça, Com, A oração, E a recuperação, Das comunidades, E nós, Trós, Seguindo, Uma espiritualidade, Sacerdotal, Sacerdotal, Forte, Faz, Com que a nossa vida, Cada vez, Se vai, Abrindo mais, A Cristo, Que quer estar connosco, Que quer estar connosco, E ensar, A nossas, Possibilidades, E limitações, Para se tornar, Presente, Às comunidades, Na próxima semana, Nós vamos viver, Mais, Na solenidade, Do Sagrado, Aração dos Juntos, A jornada, Mundial, De oração, Pela santificação, Dos sacerdotes, A todos convívio, A todos, E a todas as comunidades, A que este dia, Seja, Vivida intensamente, Um tempo de oração, Pela santificação, Dos sacerdotes, Não, Precisamos, De muitos, Nem de poucos, Pai, Precisamos, De Pai, Capaz, De interpretar, O rosto vivo, O rosto vivo, De Cristo, Como pastor, A este pedido, Que eu os peço, Para todos dirigidos, Ao Senhor, Sobretudo, Na jornada, Mundial, De oração, Em Santa Igreja, De Santa Igreja, De Santa Igreja, No dia, Na solidar, Do Sagrado, De Santa Igreja, Vamos louvar, Senhor, Estar no meio de nós, Vivo, Presente, Para ruas, Da nossa cidade, Vamos manifestar, Ao gringo, O que temos conosco, E vamos dizer, Estamos disponíveis, Para aquilo que Ele entender, Nas nossas vidas, Nós, Parques, Leis, Família, Todos, Estamos disponíveis, Para aquilo que Ele entender, Nas nossas vidas, E que a bênção, Ele distribuiu, Sobre os Pai, E que o Senhor, Que o Senhor, Que o Senhor, Seja a bênção, Ele também, Hoje, Para ruas, Na nossa cidade, Describo-lhe, Por todos nós, E nos nossos ambientes, Afim, Que as maravilhas de Deus, Se vão continuar, A realizar, No meio, Para ruas, O Senhor, E nos nossos ambientes, E nos nossos ambientes, E nos nossos ambientes,